Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazza e pessoal, estamos de volta com Final Fantasy XVI e vamos lá pro nosso último desafio do cronolito, tá? Agora é com o Odin, se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal e vocês ainda não se inscritos, se inscrevam. Então bora lá! Tchau, tchau. 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 Você está terminando! Você está terminado. Você está terminando. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.